Só de ver o Zigão passando ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai sentar na pica Tenta na pica, 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 tenta na pica Tenta na pica, 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 tenta na pica Botou você pra senta no pau, aí eu quero ver Só de ver o Zigão passando ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai sentar na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Tenta na pica, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vem fazer, fazer, oi, oi, vem fazer vídeo fudendo Moça, 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 moça porra viu, o Naíba tá comendo direto Só de ver o zigão passando ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai senta na pica Tenta na pica, 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 tenta na pica Só de ver o zigão passando ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai senta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vem fazer, fazer, vem fazer vídeo fuder Vem fazer, fazer, vem fazer vídeo fuder Vem fazer, fazer, vem fazer vídeo fuder Moça, 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 moça porra de um naíba tá comendo direto Transcrição e Legendas Pedro Negri